Te enxerguei de longe, fiz sinal Hasta la vista, baby, na moral O teu sorriso me puxou pra ti Que como imã eu não resisti Vem, vem, não para, não tem hora pra acabar Puxa de lado e para, eu quero ver tu rebolar Pare, não repara, deixa a vibe te levar Eu quero ter você comigo aqui até o sol Ei, será que cê vem, te ensina a jogar? Me chama de meu bem, até vou gostar Me traz pra perto, me tira do sério Deixa o relógio rodar Não me ignora, esquece lá fora Discretamente eu vou te fazer pirar Vem, vem, não para, não tem hora pra acabar Puxa de lado e para, eu quero ver tu rebolar Pare, não repara, deixa a vibe te levar Eu quero ter você comigo aqui até o sol Esse sentimento vem crescendo lento Com o pensamento devagar E é nesse momento que algo aqui dentro Me faz com o efeito relaxar Vem, vem, não para, não tem hora pra acabar Puxa de lado e para, eu quero ver tu rebolar Pare, não repara, deixa a vibe te levar Eu quero ter você comigo aqui até o sol Eu quero ter você comigo aqui até o sol